Bom, gente, olha só, estamos aqui pra mais um vídeo que eu posso chamar dessa pequena série de Update 15, né? Porque, afinal, Blocks Fruit atualizou, Blocks Fruit agora é um novo jogo. Eu vi que teve muita gente que criticou, falou algumas coisas, mas eu, pra ser bem sincero, eu não concordo, tá? Eu sei que muita gente esperava muita coisa, realmente, tem muita coisa, mas eu acho que, tipo assim, viu alguns comentários maldosos, mas eu estou bem empolgado e bem feliz. E, mano, o negócio é o seguinte, aqui embaixo tem um vendedorzinho. Este vendedor, ele tem uma fruta, a qual eu sei que não é boa, mas eu queria experimentar, que é a Spin, mano. Isso mesmo, Spin. Eu queria comprar essa fruta, eu não sei o que ela faz, eu vou comprar, ela custa baratinho, então eu vou comprar ela aqui e blau, 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 comprei Spin. Meu Deus do céu, ela tem quatro habilidades. Falando em habilidades, ô Riki! Oi! Onde você tá, meu filho? Tô bem longe, viu? Você tá bem longe? Vixe, bem longe aonde? Tô brincando, tô aqui na ilha, tô chegando. Eita, pega! Nossa, ela não dá dano? Onde você tá? Eu tô aqui bem no começo. Lá no cafezinho? Vamos pra aí, fi. Olha... Não, João, tem uma árvore aqui, pra conseguir entrar nela tem que ter um passe? Meu querido... Como assim, ter um passe? Não, um passe entre aspas, você precisa de level 1950. Vixe Maria. Eu tô aqui tentando upar minha nova fruta. Toma! Nossa, a fruta não... Nossa, João. Ela não dá dano, Riki! Sério? Ai, eu acabei de usar no bicho aqui, não foi em nada. Vixe. Eita, pega! Pronto, pronto! Eita, pega! Eita, pega! Eita, pega! Nossa, aqui é o lugar de upar maestria. Maestria 54. Tem um boss aí que ele dá maestria pra caramba. Só que ele é forte pra caramba também. Ah, eu acho que eu tenho que segurar, por isso que não tá dando dano. Eita, pega! Eu sou um peão riquinho. Calma, eu tô chegando, quero ver você de peãozinho aqui. Ah, é por isso que eu não tava dando dano, tem que segurar. Nossa senhora! Eu tô aqui no castelo. Ih, meu rapaz, eu tô na ilha principal. Ah! Então eu tô bem longe mesmo. Nossa, eu tô... Meu Deus. Eita, poxa! Joguei o bicho longe. Mano, que fruta doida, véi. Que fruta é essa? Aê, cheguei. Spin. Mano, eu sou tipo um fidget spinner, mano. É, fi? Mostra aí, deixa eu ver. Ó, olha, essa daqui é a minha habilidade. Ó! Ah, acho que eu tô ligado. É como se tu tivesse girando na tua mão, será? Olha essa daqui. É, ó. Que da hora. Olha esse ataque, que doideira. Ela não é logueia não, né? Não, logueia nada. Bom, eu não sei se... Eu não sei se meu level funciona logueia aqui, mas, mano, que doideira, véi. Ó! Uhum. Ui! Nossa, pior, né? Agora não... Acho que nenhum site atualizou o nível de logueia. Ah, precisa de alguém upar, né? Alguém testar. Cara, que doideira, mano. Ó, achei engraçada a fruta, mano. Por quê? Olha isso aqui, mano. É verdade. Uai, se não acha engraçada... Ah, deixa eu ativar meu... Meu haki. Você viu a animação do haki agora? Ah, o colorido, né? O meu normalzinho é frouxo. Ó! Cara, eu ainda não consegui pegar a última habilidade, que é Spinning Bumber. Ela é 90. Calma aí, deixa eu dar um daninho nele aqui. Não, pode deixar. O pai aqui é sagaz. Ah, filha, mas com a ajuda, né? Mas tá mais rápido. 82. Peraí que eu vou derrotar o próximo. Tá, beleza. Tornado. Nossa, 89, mano. Que mentira. Pera. Falta só mais esse. Vamos derrotar você, meu caro amigão. Não tem nenhum boss por aqui, não? Ah, mas não precisa de boss, né, rapaz? Ah, é que essa fruta não tem nível muito alto, né? É não, essa daqui é a última habilidade. Pronto, Riquinho. Última habilidade. Eu quero ver o que ela faz. Eita, pega! Não! O tiozinho ficou bravo com o tiozinho, filho. Pô, gostei até, mano. Gostei. Tipo, é diferente, mano. Spinning Bumber. Ô, Riquinho, parece que ela tá bugada. Por quê? Parece que ela tá dando muito dano. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Teste em mim. Não, você quer testar mesmo? Você tá com um aliado? Não mais. Ó, vou testar, hein, ó. Olha esse ataque. Hum. Ué, é que meu hack funcionou. Nossa, mas o hack funciona nisso? É, agora tirou vida. Tirou muita vida. Não, mas não foi eu, foi o bicho aqui. Então, nossa. Nossa, agora as estatísticas vão até dois mil, né, também? Vão. As estatísticas a gente consegue colocar até dois mil, ó. Só foral na diagoleta. Agora eu não preciso mais upar a fruta. Conseguiu o que eu queria, Riquinho. Toma. Agora? É. Eu ia falar que precisaria de uma fruta boa pra upar, né? Só que você acha que ela é boazinha pra upar? Ah, tipo assim, boa pra upar, mano. Eu acho que é uma judiação falar que ela é boa pra upar. Uhum. Tipo assim, ela... Ela... É uma fruta legal, mas pra upar... É! Eu não achei, tipo assim, sinceramente, eu não achei ela tão boa. Uhum. É como se fosse uma... Não sei, uma... Ah, eu tô com medo de falar. Tipo uma spike, alguma coisa assim. É, sim, antiga. Aham. Nossa, eu só tomei o combão. Toma. Nossa, fui junto. Entrou no redemoinho, Riquinho. Já era pra tu, meu filho. É, Fih. Tomei só uma zona. Cara, eu achei muito engraçado o jeito que a gente voa, o jeito que a gente faz tudo. Tipo, obviamente que eu tinha que upar um pouquinho da maestria dela. Cara, será que hoje em dia... Ah, não. Eu ia falar, será que a gente passa da maestria 600? Mas não. É... A maestria continua 600, até porque tá escrita ali do lado, né? Uhum. Mas, cara... Eu percebi... Ah, pode falar, o pai deixa. Percebi um negócio também. Quando você upa a maestria, a animação de texto também mudou. Só não sei de level, porque eu ainda não upei nenhum level. Então, eu não prestei atenção. Então, mudou um pouquinho a fonte. Não sei direito o que mudou, mas mudou. Só tome ele. Ih, rapaz. Nossa, eles acabam com o meu bounty, mano. 1.500 de bounty quando eu morro. Cara, mas é também porque eu não tenho um logia, né? Então, tipo assim... Não vou ficar questionando. Ah, eles pegam o bounty da gente também agora? Ah, toda vez que a gente morre, a gente perde o bounty, né? Achei que era só para o boss. Não, quando a gente morre, a gente perde o bounty. Não, a gente sabia, não. Mas, ó, da hora, mano. Nesse tempinho, eu já peguei mais 325. Cara, eu tô louco ou escutei um Cia Beast? Eu também ouvi um gritinho. Cara, eu já tô level 127. Eu já sou o cara mais forte do game. Tá ligado? Aqueles empolgados. Não, eu já sou o mais forte do rolê. Caramba, mano. Sim, eu estou com 2080. Não, mas é que, tipo assim, eu precisava de outra fruta, mano. O passe em logia, eu já tô muito acostumado a sofrer. E o Riquinho tá ligado. Hum, é verdade mesmo. O Joãozinho sofre upando a outra conta. Pois é. Inclusive, agora, né? Ficou mais difícil, é sério. Acabou de ficar mais complicado. Ficou. Agora, o teu objetivo não é mais pegar 1525? Não, é pegar 1.200. Ai, quem dera fosse, eu tenho que pegar 2.000. Nossa, cara, é muito level. Pois é. Ah, mas se for parar pra pensar, o teu... O que você prometeu foi 1.525. O jogo atualizar foi um negócio que você não pediu. Não, mas... Eu vou, Riquinho, eu vou. Pode ser certeza que eu vou. Ah, então, se tu vai, foi, ué. Ó, como que vai, Riquinho. Só dando uns combos. Cara, mas de fato, eu preciso de uma logueia. Mano, é uma fruta que se vier. Mano, até pego, tá ligado? Uhum. Mas, né, tipo assim, eu acho que eu... Ó, vai atualizar daqui 20 minutos. Pode ser que venha alguma coisa boa ou pode ser que não venha nada. Não tem nenhuma logueia pra eu pegar aqui e fazer um teste pra ver se vai funcionar. Né? E pior que eu... Pelo que eu vi, eu acho que a Dragon ainda continua sendo a mais forte. A da atualização mais forte é a Venom, né? Aham. Mas, será que a Dragon é mais forte que a Venom ainda? Ah, não sei, hein? Ó, nesse NPC daqui, a Dragon dá... A Venom, pra comprar, ela é 2.450. A Dragon, pra comprar, ela é 2.600. A Dragon é 2.500. Os ataques da Venom é 1, 100, 200, 300 e depois 50. Que eu acho que 50 é a locomoção dela. Uhum. Então, tipo assim, né? A gente tem que ver. Eu nem sei... Você sabe me dizer se ela é logueia, se ela é zoã, se ela é para a messia? Ah, Venom. Deixa eu ver aqui. Venom. Ele não sabe. Eu tinha pesquisado isso. Ah, é para a messia. É, geralmente, acho que quando você transforma num animal assim, é para a messia. Eu acho que quando transforma é... É aquele outro, é zoã, não é? Zoã? Não, não sei. Cara, eu só sei que eu tô upando minha fruta aqui, velho. Tô upando as habilidades em fruits. Cara, mas, ó, na moral, pra mim, na minha opinião, a atualization está muito boa. Só de fato mesmo, que a fruta que eu tô usando, ela me deixou um pouco triste. Ai. Ah, mas é aquele negócio, Riquinho. Tudo pelo bem da ciência. Eu vou testar. Exatamente. Tudo pelo bem do teste. Tudo... Se eu não testar, o pessoal não vai saber se é ruim ou se é boa. Você se sacrificou para o teste. Exatamente. Eu fui a cobaia. Isso mesmo. É, agora eu tenho que... Foi a cobaia viva. É, agora eu tenho que pegar uma logia, mano. Até para farmar um mona e fazer alguma outra coisa. Sei lá, velho. Porque, ô, eu disse que eu ia farmar para atualização e não farmei nada. Não deu tempo. Aí, eu tinha preparado tudo e não me lasquei. Como assim você tinha preparado tudo? Não, eu tinha entrado no Roblox e falei, hoje eu vou upar fruta, vou pegar fragmento. Eu vou pegar uns 3 milhões. Não, o monitor foi embora. Nossa, é verdade. Esqueci desse detalhe. É. Que você estava sem seus olhos. Então, não tinha como. Aí, resumindo, pelo menos... Acho que, por enquanto, não foi tão prejudicial assim. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi e não foi ao mesmo tempo. Então tá, né? Se você está falando... Cara, eu já estou com 800 mil de mona aí de novo. Mas, olha... Vou ter que juntar uma granite. Nó, Joãozinho. Sabe o que vem na minha cabeça agora? O quê? Voltar a ser mink. Pegar estilo de luta. Nó. Nossa, eu ainda estou como Sharkman. Mas faz parte. Cara, eu estou quase pegando mais 3600 com o estilo de luta. Mas, mano, tem muita coisa. Muita coisa para a gente fazer. Eu até tentei ver se tinha saído algum código, né? Mas não saiu nada. Mas, Joãozinho, pegou um fogo. Estou pegando fogo? Aham. Então tá, né? Bom, você viu se eu algum código? Eu, pelo que eu vi, não. Então, eu também procurei. Eu fui ver se tinha algum código de XPzinho para ganhar uns leves. Só que não tem nada também. E nem de reset status também. Está tudo o mesmo anterior. Da que liberou aquela vez em junho. Junho ou julho, se não me engano? Então, eu achei que eles iam fazer alguma coisa e tal. Os não fizeram é nada. Bom, mas, né, fazer o quê? Fazer o quê? Não vamos reclamar. Olha quanto que a gente lutou para que isso acontecesse. Depois de cinco anos e meio esperando para a atualização chegar, estamos aqui novamente. Foram sete meses. Aí você deu uma forçadinha. Ó, e eu não sei se tu viu, mas tem uma nova Game Pass. Tem? Não vi não. Eu procurei. É a... Ah! É... Treasury Capacity. É tipo... Sim. Eu vi, só que o problema é que ela está meio bugada, né? A foto dela. Não especifica muito o que está... Então, eu acho que é capacidade para guardar tesouros. O que... Ah! Eu não sei muito bem o que isso significa, né, mano? Pô, pior que eu estava com a ioro, mano. Coloquei meio ouro no bolso e ficou para trás a bicha. Ah, mas faz parte. É ouro, verdade. Faz parte. E a espada nova. A espada nova é... Eu estou ligado que lá em uma ilha lá, você consegue matar e ganha uma espada. Só que aquela que está no trailer... Eu não sei se você viu, mas aqui na loja tem dois espaços em vazio. Eu não sei se significa que vai vir mais coisa para a loja. Eu não sei. Aonde você está falando, mano? Na loja. No lado do... Desse de capacidade. Tem dois espaços. Como se estivesse faltando... Guime e pés para encaixar ali. Ah, não. Eu acho que não. Ah, não sei, mano. Acho que vai vir uma espadinha, não. Eu não sei. Não, é que eles colocaram aquilo ali para ficar, tipo, meio que certo, sabe? Ah, tá. Entendeu. É, eu não acredito que tenha muita coisa a ver, não. Então, aquela espada lá, pelo visto, então, não é paga. Continua sendo só ioro mesmo. É, eu achei que eles iriam colocar alguma coisa para poder, tipo, comprar no jogo. Alguma Game Pass e tal, mas... Até que não, até que não. Mas, ó, riquinho. A fruta é legal. Mano, dá para dar uma brincada. Dá para, tipo, dar uma zuzu, né? Como eu diria. Se ela fosse loguia, seria bem melhor, né? Tipo, eu digo em questão de jogo, né, mano? Mas ela é uma fruta engraçada. É, que, mano, muito divertida. Nossa, eu joguei os outros lá longe, cara. Isso é uma sensação muito boa. Não é meme, hein? Um ataque que eu gosto bastante de uma fruta é essa daqui da Dragon, ó. Que eu acho engraçado para caramba. Cadê você? O C que sai jogando. Não, esse daqui, ó. O que arrasta no suco? Pega o cara pelo cangote. Aham. Ah, estou ligado. Esse daí é legal. Ainda deixa o... A bunda... O quê? Então, tá, né? Você não vai me responder. Tá bom, mano. Não precisa. Calma aí, mano. Olha, cara. Na moral, velho. Na moral. Pra mim... Pra mim, mano. Eu tô muito feliz. Eu tô muito hypado. Eu só quero jogar essa atualização o máximo que eu puder. Já upei até cinco levels. Mano, dá pra dar uma brincada sim. Dá pra dar uma testada. Fruits. Aproveites. Mas, família. É isso. Esse foi mais um vídeo. Nossa, minha câmera até desligou. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. No próximo vídeo. Valeu. Tchau. Fua.